oi pessoas que estão ai, tudo bom? parece que passou um milênio, faz tempo que eu não fazia live, eu tava vendo que só tinha 5 dias que eu não fazia live eu acho que eu vou tentar manter um ritmo, um hábito, não sei, talvez estudar todo fim de semana, desenho, que é um negócio que eu tenho travado muito tempo, não sei, acho que vai acabar sendo isso eu mudei aí o layout, tá com a mancha de aquarela no fundo, o texto tá mais fácil de ler, tem uma mancha azul aí linda pra vocês ficarem vendo de fundo os vizinhos são barulhentos eu comecei a estudar desenho no começo de fevereiro e ai eu fui mantendo ai eu consegui comprar alguns outros tipos de lápis com gradações diferentes que é aqui de baixo e ai eu consigo trabalhar com todos eles e até o lápis com T que é super legal de trabalhar por enquanto eu só tô fazendo olhos já faz um bom tempo inclusive isso aqui é a parte das linhas pra aquecimento que toda vez antes de começar a estudar eu faço isso é mó gostoso de fazer inclusive e ai pra não ter que ficar gastando essas folhas desse sketchbook eu uso umas folhas de rascunho obrigada vizinho barulhento é isso mesmo que eu queria ainda bem que eu não tô gravando o vídeo do canal hoje se não tá lascada eu levei meu cabelo então ele vai secar naturalmente e eu vou me sentir a elba ramalho mas faz parte do negócio então boa parte de quando eu faço live eu tô com o cabelo preso pra cima num coque porque ficar com o cabelo junto com o headphone é muito ruim eu não gosto de ficar coçando é uma droga ai hoje eu tô com o cabelo solto enfim isso aqui é outra parte de ai desculpa desaquecimento que eu vou fazer agora pra poder começar e depois começar uns sombreados não sei como eu tô estudando desenho desde o comecinho eu tô seguindo um curso que eu comprei na Udemy de uma mina artista de Londres eu gostei muito da didática dela e da forma como ela fala das coisas o cronograma do curso é um negócio meio acadêmico e eu gosto mais dessa pegada então eu escolhi o curso sim a plataforma ser boa ou não pra curso vai depender de quem vai tá dando aula lá na plataforma não é a plataforma em si que é boa é quem dá aula e como a pessoa dá aula em relação né a essas coisas então eu encontrei esse curso por causa de uma amiga que recomendou falou que era a minha cara aí eu fui ver realmente eu gostei bastante e tipo a plataforma só tá lá pra ajudar a galera a fazer os cursos a como é que chama a compartilhar né fazer parte do marketing e tudo mais e aí se você combinar bater com a a didática do professor e vou combinar tudo já era legal café cadê a galera que gosta de café aí faz tempo que eu tomei café essa semana aí os materiais de desenho eu tô guardando nesse copo pra variar de café Starbucks eu gosto muito das coisas de Starbucks saudade de Starbucks da pandemia tá tudo muito caro pedir Starbucks por delivery uma facada aí chateada a última vez que eu tive aqui no correio eu passei no Starbucks perto mas deu tanto problema com o copinho que eu desisti eu queria esse copinho lindo perfeito e deram copo de papel pra vir da quinta não fazia sentido nenhum mas enfim tem carvão que era da época da faculdade tem os lápis que eu comprei tem as crematuras diferentes tem uns pincéis chatos que eu não usava com aquarela eu peguei pra fazer assombramento das coisas de desenho agora tá mais fácil de ver tem uma lixa que a gente limpa o espuminho assim enfim meu lápis com T lindo perfeito caro pra um caralho mas muito gostoso de usar ele e aí eu gosto de usar os lápis cadê ai esse lápis da Lira é uma delícia tem uma textura gostosa não é da Lira é da Stadler isso tem lápis HB lápis 2B então eu gosto de usar do claro pro escuro fica mais gostoso estudar se eu soubesse eu tinha feito isso muito tempo atrás 2B peraí 3H era melhor se eu usasse 3H e não 6H aí eu guardo com as pontinhas pra baixo pra não estragar não achucar sei lá depois 2B vamos lá pro integral aqui 4B tenho muito lápis 4B eu uso tanto tem um monte tudo pela metade e o 4B esse não esse aqui é novo esse aqui eu não usei tem que esperar acabar o outro ah meu limpa tipo tá ali tá lembrei 4B cadê esse? tá com a pontinha cagada achei esse daqui é o 4B tá então o que que vai acontecer? eu vou ficar aqui por 30 minutos fazendo o meu curso aqui numa outra janela não vou colocar no live por conta dos direitos autorais e vou ficar estudando se tem alguém aí que tá assistindo se quiser estudar junto ficar só acompanhando só da Lurk sei lá o que sinta-se à vontade se quiser conversar tal depois que esses 30 minutos acabarem eu vou olhar o chat pra conversar tá bom? eu fico toda vez que eu começo lá eu fico perdida o que que eu tenho que fazer? tô caçando os lápis aqui eu já lembro o que que eu tava fazendo acho que eu sou ai e esses lápis? 4B 4B 6B é verdade eu tinha o 6B não era? não esse é 4B não não maluca ah tá aí eu usava o contê a minha borracha tá aqui eu vou deixar o celular com o relógio aqui em cima do sketchbook aqui e acho que é isso eu vou fazer o aquecimento agora eu adoro o som e o áudio tá bom? o microfone e a música ah menos mal eu achei que a música tava alta e 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 Vamos lá. Eu adoro meus vizinhos que gritam. Foda da pandemia que as crianças ficam tudo em casa, ficam tudo gritando. Adoro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mano, eu sumi com o meu pontador. Quero me matar. Achei. Ah, por isso que a régua não entrou. O pontador tava atrapalhando. Puta, como é que eu vou pegar? Ah, o problema de ter copo é que as coisas vão lá no fundo, eu não consigo tirar. Consegui. Isso aqui entra, não entra. Precisaria do apontador maior. Eu não tenho. Foda-se, vai ficar assim mesmo. Ah, oi. Ah, oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.